Deus manda eu te dizer, até o final dessa semana haverá resposta para os teus problemas, diz o Senhor dos Exércitos a minha saudação é com a paz do Senhor Jesus Cristo, amados que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, teu ministério, teu trabalho e que o Senhor Jesus continue te alimentando da poderosa palavra de Deus Deus colocou uma palavra muito forte no nosso coração estamos orando na madrugada e Deus nos mostrou confirmação de Deus para vidas confirmação de Deus para problemas, para dificuldades, para projetos e creio que Deus vai falar com você muito forte nesta palavra em nome de Jesus quero te convidar você que ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever a fazer parte, aleluia, deste trabalho que cresce a cada dia nos ajude também deixando seu like, seu comentário, principalmente seu pedido de oração estaremos orando por você também nos ajude rodando a nossa playlist estará ajudando o canal a crescer e também peço para que os irmãos venham contribuir nesse canal, estaremos colocando o nome da agência ali e a conta para que possamos aleluia, fazer aleluia, a obra do Senhor aleluia e buscando almas que estão aprisionadas na mão do diabo almas que precisam ser libertas almas que precisam ir para um desafio precisam de uma roupa precisam de um rancho, precisam de um teto então, essa tua oferta esse teu dízimo que você estará dando aleluia para este canal estará ajudando muitas pessoas muitas pessoas que estão necessitadas neste momento e que o Deus de graça e paz continue sustentando e te abençoando poderosamente eu convido a todos a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas capítulo 19 e o versículo 3 apenas um versículo da palavra de Deus a qual Deus colocou no nosso coração essa palavra profética diz assim e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão pois era de pequena estatura a multidão, aleluia de problemas está fazendo você se entristecer a multidão de problemas está fazendo você abandonar a fé fazendo você retroceder fazendo você desacreditar daquilo que Deus aleluia tem reservado para a tua vida a história aqui está dizendo de um homem chamado Zaqueu republicano chefe o homem tinha muito dinheiro naquele tempo nos tempos de Jesus mas o texto começa dizendo que Jesus aleluia ia passando por Jericó santo é o nome do Senhor eu já quero profetizar que Deus está passando aí onde você mora Deus vai passar até o final dessa semana aí onde você mora na tua cidade no teu bairro no teu endereço Jesus está passando enfrente a multidão enfrente esse problema Jesus tem milagre te esperando Jesus tem providência aleluia para te entregar eu sinto a presença de Deus aqui eu sinto que Deus aleluia está confirmando projetos está confirmando problemas está confirmando ministérios está confirmando até o final dessa semana diz o Senhor dos Exércitos tem resposta para a tua vida tem resposta para a tua casa tem resposta para o teu problema tem resposta para essa dificuldade o mundo diz que não tem aleluia jeito para você mas o Senhor diz para você tem jeito porque você é meu escolhido você é minha escolhida você está guardado na palma das minhas mãos diz o Senhor e aqui mostra claramente a perseverança de Isaquiel que ouviu falar de Jesus ouviu falar que Jesus estava passando por Jericó como ele era de pequena estatura o texto diz que ele sobe aleluia numa árvore brava uma árvore cheia de espinho problema dificuldade mas ele sabia que ele precisava aleluia conhecer o homem do milagre conhecer o homem da vitória conhecer o príncipe da paz o pai da eternidade e ele chega até o topo ele chega com muita dificuldade é assim o evangelho amados o evangelho não é mamão com açúcar o evangelho não é melzinho na chupeta o evangelho é renúncia o evangelho é cruz eu tenho a certeza que Deus está falando com você hoje através dessa palavra revelada tem confirmação para você sim mas Deus precisa que você busque um pouco mais que você ore um pouco mais que você se consagre um pouco mais que você se humilhe um pouco mais tem resposta de Deus para você tem até o final dessa semana mas isso só depende de você só depende de mim só depende de nós e o texto diz que ele correu adiante subiu naquela árvore brava e o texto diz e quando chegou Jesus chegou naquele lugar Jesus olha para cima Jesus ele quer olhar onde você está Jesus está te vendo se você está se você está para baixo ou se você está para cima Jesus está vendo se você está triste ou se você está alegre Jesus está vendo se você está feliz ou se você está infeliz Jesus está vendo e o texto diz que Jesus olha para cima vê Zaqueu e diz Zaqueu desce depressa porque hoje me convém posar na tua casa essa semana que Deus vai enviar providência na tua casa e você vai ver que Deus ainda usa profeta na terra nesta última geração amados estou aqui não estou brincando de youtuber não estou brincando de palavra revelada palavra profética quando se fala assim diz o Senhor aleluia o negócio é sério quando se fala no nome do Senhor no nome da palavra de Deus o negócio é compromisso e vai ter resposta de Deus para você até o final da semana você vai deixar o seu like aí você vai deixar o seu comentário e dizer meu irmão eu recebi o meu milagre essa semana eu recebi vitória essa semana eu recebi providência essa semana eu recebi minha causa na justiça essa semana eu criei nesta palavra meu primeiro irmão eu criei nesta palavra meu companheiro eu quero orar por você e já profetizar que até o final dessa semana haverá providência de Deus haverá a resposta de Deus para tua vida para tua casa para o teu ministério e que o nome de Jesus seja glorificado para a honra e glória de Deus Pai que Deus possa abençoar tua vida compartilhe este vídeo compartilhe este canal nos ajude nos ajude nesta seara a seara é grande mas são poucos ceifeiros e que Jesus possa abençoar a tua vida poderosamente vamos orar agora para que Deus possa cumprir aleluia a palavra dele na tua vida na minha vida na nossa vida e que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado para a honra e glória de Deus Pai Pai Celestial estamos aqui meu Deus neste momento orando meu Deus por pessoas por pastores evangelistas presbíteros jáconos auxiliares cooperadores obreiros obreiras idosos idosas jovens moços moças meu Deus eu oro agora por pessoas meu Deus que ouvirão e verão meu Deus essa mensagem que venham ser tocadas venham ser aleluia direcionadas meu Pai aleluia ter fé através dessa palavra profética meu Deus que até o final dessa semana meu Deus Senhor venha agir o Senhor venha trabalhar o Senhor venha meu Deus fazer a tua obra sobre a vida do teu filho da tua filha glorifica o teu nome Senhor meu Deus cumpre promessas cumpre meu Deus projetos cumpre meu Deus providência até o final dessa semana eu creio meu Deus eu tomo posse da minha vitória eu tomo posse dessa palavra revelada dessa palavra profética meu Deus alcança meu Deus aleluia não só na cidade de Porto Alegre mas toda essa nação brasileira Pai do Iapoca ao Chuí meu Deus dessa nação brasileira aonde tiveram escolhido uma escolhida que o Senhor possa ir de encontro dele de encontro dela e que o Senhor venha renovar as forças venha renovar a fé venha acrescentar venha dar entendimento venha ter sabedoria que o Senhor possa meu Deus através desta palavra profética meu Deus levantar salvar libertar meu Deus de todo o mal de toda obra maligna toda obra contrária e que o teu nome Jesus venha ser exaltado e glorificado para a honra e glória de Deus Pai amém que Deus abençoe a tua vida a tua casa e compartilhe este canal e essa mensagem e creio que Deus vai falar com você Deus abençoe a tua vida nesse dia de hoje em nome de Jesus amém